Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos fazer um torresmo para tirar aquela banha, porque vocês viram o preço do óleo, tá? Fogo. Então pessoal, dá uma olhada no fogo aqui. Pessoal, então antes da receita, dá aquele joinha, se inscreva, aciona o sininho, compartilha nas redes sociais. Partiu para essa receita então, para a gente fazer aquele torresmin show. É aquela banha que a gente tanto necessita aí para os nossos pratos, ok? Então bora fazer. Pessoal, aqui ó, eu tenho 6 quilos de torresmo, né? De doicinho, para a gente fazer o torresmo. Já está picadinho, tá? Então são 6 quilos aqui. A panela, pessoal, acende a luz ali para mim. A panela, assim, ó, vocês têm que sempre passar, seja sabão ou seja cinza, porque senão depois não há quem tira aquele preto, tá? E o sabão ajuda muito, tá bom? Pode ser detergente, o importante é vocês passarem, tá? Então agora eu vou colocar aqui no fogo e já mostro para vocês. Pessoal, aqui ó, a gente vai colocar o toicinho. E aí a gente vai colocar sal. A única coisa que eu vou colocar nesse toicinho é sal, tá? E vou colocar um pouquinho de óleo, porque eu gosto, viu pessoal? De pôr sempre no começo aqui, um pouquinho de óleo para não grudar, não ter pego de queimar. Ok? Mas vocês viram que é só um pouquinho. Agora eu vou mexer bem mexidinho e já mostro para vocês. Pessoal, aqui eu já mexi, tá? Vocês experimentam o sal do torresmo e do toicinho, ok? E aí se tiver bom de sal, agora é só ir mexendo. Deixa sempre a tampa por perto, porque no começo a gente não vai tampar. A gente tem que ir mexendo ele até ele começar a soltar o óleo bastante. A gente só vai tampar se ele começar a espirrar muito. Ainda não é toda a panela. A gente vai deixar um pedacinho meio aberto, tá bom? Então já já mostro mais aqui para vocês. Faz aí, pessoal. Pessoal, aproveitar o forno. E aí, aquele fogãozinho a lenha que está aceso. Vamos aproveitar para não desperdiçar. Vamos fazer um bolo de laranja que a gente ainda não fez no canal. Então, pessoal, aqui eu vou utilizar, ó, três xícaras de farinha de triga já peneirada. Eu tenho uma xícara e meia de açúcar. Pode ser refinado o cristal. Aqui eu tenho uma xícara de suco de laranja com algumas casquinhas, mas só aquela parte verdinha, tá? Se você quiser ralar, pode ralar. Não pode pôr aquela parte branca, porque senão ela fica amarga, tá? Quase uma xícara de óleo, faltando um dedo. Uma laranja em gomo. Eu tirei, ó, as cascas, tá? Da laranja, ó. Deixei, tirei o... Aquele... Aquela parte branquinha que fica aqui no meio. E tirei a semente, tá? Vamos utilizar três ovos e duas colheres de pó real, tá bom? Então, essa é a nossa receita. Eu vou bater a laranja com o suco de laranja, o óleo e o ovo no liquidificador. Eu vou misturar aqui já com o açúcar, a farinha de trigo e o pó royal, tá bom? E aí a gente vai levar pra assar. No meu caso, eu tô colocando no forno a lenha, mas você pode estar colocando no forno convencional a 180 graus, até que esteja assado. Aproximadamente 40 minutos, numa forma untada e enfarinhada, tá bom? Então, deixa eu bater aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, tem que bater bem, tá? O suco aqui junto com aquele... Aquela polpa da laranja, pra dissolver bem, tá bom? Agora a gente vai misturar aqui e já vai levar pra assar, tá bom? Então, eu vou misturar e já mostro pra vocês o ponto da massa. Pessoal, a massa tá feita. Aí, o que acontece, ó? Ficou joia. Se caso a sua ficar um pouco mais mole, você coloca um pouquinho mais de farinha, porque vai de farinha pra farinha, tá? E se caso você achar que ficou duro, você coloca um pouquinho mais de suco de laranja, ou você pode colocar um refrigerante de laranja aqui também, tá bom? Então, é importante que a massa fique nessa textura aqui, ó. Ó. Tá bom? Ficou show, ó. Então, agora, eu vou colocar na forma e vou levar pra assar e já mostro pra vocês. Faz aí, pessoal. Fica top. Pessoal, aqui, ó. Vocês vão mexendo, viu? Pra não ter perigo dele grudar. E se você sentir que ele tá grudando, você pode pôr um pouco mais de óleo, tá? Porque isso aqui é importante, pra ele não grudar no fundo, tá bom? Então, agora aqui, ó. O bolo já tá aqui fora. Aí, eu vou levar agora aqui no forninho pra assar. Ó a bagunça. Aí, vocês vão ver o ponto aqui. Falou? Já, já a gente mostra a delícia que fica aqui pra vocês. Faz aí, hein? Pessoal, bora mexer aqui pra ficar legal, hein? Bora lá. Olha que delícia. Gente, agora eu acho que eu vou dar uma diminuída. Eu vou tampar essa chata pra não ter perigo dele muito rápido. Ó, ele já começou a soltar a gordura. Não tá espirrando, mas, ó, ele tá grudando, tá vendo? Então, eu vou dar uma diminuída aqui. Quando você tá fazendo fogar o gás, aí você controla o fogo. Aqui, a gente também tem que controlar, porque senão não dá certo, tá vendo, pessoal? Deixa eu diminuir aqui. Ó, pessoal, como ele já tá soltando bastante óleo, tá vendo? Ele tá soltando bastante óleo. Agora, a gente vai mantendo, ó, eu diminuí o fogo aqui, né? Fechei a tampinha. Então, agora ele vai indo e sempre mexendo, tá, pessoal? Não estourou nenhuma vez, tranquilo. E aí, vamos que vamos. Já, já eu mostro mais. Aqui tá o bolinho. Já tá assando. E já, já a gente mostra mais pra vocês aí. Faz aí, pessoal, que fica top. Bora fazer, que vocês viram que realmente, infelizmente, tudo no mercado tá caro, né? Quanto você pagou, meu irmão, o quilo do Toicinho? Doze. O Ismael, pessoal, pagou doze reais no quilo do Toicinho. Só que teve lugar que a gente achou por quase quinze. Então, tudo subiu, né? Tá muito caro. Mas ainda tá valendo a pena fazer comida com a banha. Fora que é mais saudável, né? Então, bora fazer. Vamos diminuir os custos aí pra gente, né? Ó, que lindo que tá ficando. Tá soltando bastante óleo, graças a Deus. E vai diminuindo. Vocês viram que diminuiu bem. E o nosso bolo tá crescendo. Olha que bonito. Deixa eu tentar focar aqui, né? Olha que lindo. Então, bora aí, pessoal. Olha que delícia. Torresmo é muito bom, né? Eu amo torresmo aqui em casa. Todo mundo gosta. E é muito bom de verdade. Pessoal, aqui ó, já tá ficando bom. Esse estralinho que vocês estão ouvindo aqui já é do corinho, né? Que ele vai começando daquela pururucada. Só que, pra gente pururucar mais, quando o porco é novo, só assim já funciona. Nesse caso meu aqui, tem porco velho e porco novo. Então, o que acontece? Eu vou, daqui a pouco, já vou tirar ele daqui, ó. Já tá quase bom, tá vendo? Ele tá bem sequinho já. Então, eu vou tirar ele daqui, deixar ele esfriar e depois que a gente vai pururucar. E se você quiser guardar ele, nesse ponto que eu vou tirar ele agora, você vai colocar com gordura, um pouquinho de banha, dentro do saquinho ou de um potinho e levar no freezer. Tá bom? E aí, ele vai durar de três a seis meses. Eu aconselho você a utilizar em três meses, que fica mais saboroso. Mas ele dura até seis meses, com um pouco de banho dentro do congelador, tá? Então, aqui ó, eu já já tiro ele daqui. E não precisou tampar a panela nem um minuto e ficou show, tá? Então, já já eu tiro ele daqui pra gente, daqui a pouco, pururucar pra vocês verem que delícia. Faz aí, pessoal. Vale muito a pena. E vocês viram quanto a gordura? Que benção! Pessoal, então agora eu já vou tirar, já deu o ponto, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar alguns pra gente fazer pururucado e outros eu vou congelar, tá? Então, foca aqui, Ismael. Ó, pessoal. Dê ele numa claridade aí, pra você ver melhor. Então, tá vendo? Tá. Então, nesse ponto aqui, é o ponto que eu gosto de tirar, tá, pessoal? Porque senão, ele fica muito queimado. E esse ponto aqui tá bom, porque depois a gente ainda vai pururucar ele de novo. Vocês tão vendo, depois eu mostro aqui pra vocês, mas tem torredo aqui que já tá meio pururucadinho, já. Então, esse aqui é o ponto mesmo de vocês tirar. O bolo também já assou, só até o final de dar mais uma douradinha, porque o bolo feito no fogão, a lenha, é show. Maravilhoso. Muito bom, de verdade, pessoal. Olha que delícia. Tá quente, 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 que nessa beira, hein? Pessoal, aqui já tirou. Ai, que lindo. Você viu que tem alguns que tá pururucadinho, como vocês tão vendo aí no vídeo. Mas, ele ainda vai pururucar mais, tá? Porque aqui ele ainda fica durinho. Aqui, ó, já tirou. Tá? Olha aí quanto gordura que deu, rendeu. Depois eu falo pra vocês quanto que deu, mais ou menos, aí. Aqui o bolo já tá assado. Maravilhoso. Show. E o cheiro de laranja maravilhoso. Então, já já aqui eu finalizo pra vocês verem o vídeo, tá? Eu vou pururucar alguns torresminhos aqui pra vocês verem e falar quanto mais ou menos deu de olho, ok? Faz aí, pessoal. Pessoal, aqui eu tirei um pouco, ó, desse toicinho. Eu coloquei dentro da geladeira pra dar uma esfriada nele pra depois a gente pururucar. Vem, Kizma. Como aqui, ó, já tá quente, olha, vamos aproveitar. Aqui, ó. Ó. Agora ele vai pururucar. E aí eu já retiro. Ó, ó, aqui o bolo já tá assado. Eu já tirei da forma, tá? Olha que delícia que ficou esse bolo de laranja. A massa ficou linda. Maravilhoso, tá? Pode fazer sem medo. E ficou com gosto maravilhoso de laranja. Vocês não têm noção. Ficou top. Faz aí, tá? Ficou lindo, maravilhoso. Vocês sabem que eu sou apaixonada por bolo assado no forno a lenha. Faz aí, pessoal. Mesmo que é no forno convencional, não deixe de fazer esse bolo. Porque realmente ele é maravilhoso, tá? Olha que delícia. Faz aí, pessoal. Beijo, pessoal. E faça, hein? Pessoal, então agora eu vou finalizar o vídeo. É a última parte, tá? Olha aqui, Ismael. Ó, pessoal. Aqui eu pururucuei só um pouquinho. Mas vocês viram quanto rendeu. Que vocês viram na bacia lá, né? Vocês viram pururucando aqui o torreio. Ismael, que maravilha. Aqui, ó. Deu três litros. Bem cheio, ó. De óleo. De gordura, né? A turma fala manteiga, outros falam banha, né? Mas top. Porque assim, mesmo que ele rendeu três litros. Que pra mim foi bastante até. Vocês sabem como ele rende. Porque ele é diferente do óleo. E ele é muito mais saudável. Então vale muito a pena, tá, pessoal? Aqui, ó. Então eu pururuquei pra vocês verem. A hora que vocês fazem, tira do jeito que a gente tirou. Vocês dão tempo pra ele esfriar. O torreio não esfriar. E vocês põem um tanto de gordura. E aí, frita ele no óleo bem quente. Que ele vai pururucar. Vai ficar top. Ok? Pessoal. Vocês viram? Tá até estralando. Então eu vou finalizar esse vídeo. Agradeço a todos de coração. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez com muito amor e carinho. Cada vídeo a gente tem feito com muito amor e carinho. E esse aqui não é diferente. E a gente só tem a agradecer a vocês por tudo, viu, pessoal? Muito obrigada. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família. Paz aí. Gente, olha. Ó. Ó. Muito bom. Vale muito a pena vocês fazerem. Uma delícia. Gente, beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vem com nós. Vamos lá. Vamos ajudar a gente a crescer, pessoal. Vamos crescer junto. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Alô, galera. Alô, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.